Olá, Floripa, Olá, Brasil! Olá, Mundo! Eu estou, eu estou aqui, André Patunes, e este é o programa Vida Inteligente. Estou trazendo hoje um tema diferenciado. Nós trouxemos, 18 anos atrás, mais ou menos, nós trouxemos aqui, que eu me lembro bem, ele não está mais entre nós, que é o Germano Hedder, fizemos psicopictografia, foi que legal, aquelas pinturas mediúnicas, uma coisa maravilhosa, você deve ter visto, não é? O Gasparetto fazia pinturas, Renoir, Picasso, Rembrandt, grandes, grandes pintores, não é? E hoje nós vamos trazer uma coisa mais moderna, que é pintura espontânea. Você já ouviu falar de pintura espontânea? Provavelmente não. Então, hoje nós vamos saber o que é isso. E para isso estou convidando uma terapeuta ocupacional, especialista nisso, é facilitadora, e vai explicar tudo para que serve o que é a pintura espontânea. Boa tarde, bom dia, Maria Cristina Anauate, como é que você está? Tudo bem? Bem, é muito prazer estar aqui com você, no seu canal de tantos anos aí. Que honra. Escuta, eu vou começar a explorar você na qualidade de leigo total sobre o assunto, assim como a maioria aqui. O que vem a ser? Primeiro, o que vem a ser pintura espontânea? Depois eu prossigo nas minhas outras dúvidas a respeito. Então, a pintura espontânea tem esse nome por ser uma pintura sem um plano, sem um planejamento, uma ideia pré-concebida, e ela vem das emoções, daquilo que surge no momento. Então, é uma expressão extremamente autêntica que traz o momento presente e o que está dentro dessa pessoa, o que ela quer, o que ela tem uma pulsão de expressar sem ela saber muitas vezes o que ela vai fazer. É totalmente espontâneo, é uma pintura espontânea. O uso das cores, o que ela vai escolher, as formas, as linhas. Não tem nenhuma ideia assim, ah, eu vou desenhar uma figura humana, eu vou fazer uma paisagem, nada disso. Muitas vezes surgem imagens, podem surgir símbolos, mas muitas vezes até são imagens abstratas e que depois, no diálogo, a pessoa começa a perceber algumas coisas, alguns contatos com as imagens que surgem. Você trabalha com isso como, vamos dizer? Eu procuro alguém para fazer pintura espontânea, por quê? Como é que alguém chega nessa técnica, vamos dizer? Vamos chamar de técnica, não é? Então, esse nome, pintura espontânea, foi até patenteado por uma mulher que nasceu nos Estados Unidos, dos Americanos, hoje ela tem 79 anos, 58, acho. É a doutora Susan Bella. E ela ficou muito tempo no Brasil também, ela trouxe esse método, onde ela estudou por 20 anos, ela é psicóloga e arte terapeuta, e artista. E ela estudou por 20 anos, uma série de recursos, abordagens, onde ela monta um método, que se chama método IMI, de pintura espontânea. Então, esse método, ele envolve várias etapas. Tem a ver, o IMI tem a ver, eu sou eu ou não? Tem alguma coisa? Tem a ver, tem a ver, mas também tem a ver com IAMI, inteligências autênticas, múltiplas, inatas, do ser humano. Legal. Porque acessa essas inteligências, que são as inteligências que estavam desde o nascimento, no mundo sensorial da criança, antes da entrada da linguagem. E dos cálculos do mundo operacional, racional. Então, é uma pintura que a arte em si, ela já liberta essas inteligências. Porque são sensações corporais, de ordem musical, auditivo-musicais, espaço visoespaciais, instintivas, intuitivas, que estão no âmbito da emoção. Se você pegar um bebê, ele é totalmente espontâneo. Tudo que ele fizer, a alegria que ele mostra, o desprazer sobre algo, é inato. E ele expressa através do corpo, através do choro, das expressões faciais, de um comportamento que expressa uma emoção pelo rosto, pelo corpo, uma dança, né? Então, essas inteligências, conforme a gente cresce, e a gente conhece o mundo das letras, e também a moralidade, na educação, na escola, isso vai sendo congelado, vai passando por cima dessas inteligências. outras inteligências, que são de ordem mais racional, que é a inteligência da linguagem e a, lógico, matemática, que se aprende na escola. Além disso, regras, normas, da educação, na casa da criança, ou na escola, também enrijecem essa criança. Então, seriam muitas capacidades que a gente tem, que elas ficam retidas. Adormidas. Isso, tá. Elas vão sendo perdidas por causa de... Alguém nos corta, diz que isso aí não é certo, e a gente vai se... Não se perde, não se perde. Porque elas estão ligadas na essência da pessoa. Impedem de manifestar-se, né? Sim, são impedidas de manifestação, exatamente. Tá. Esse impedimento, todos nós estamos sujeitos, não só isso, como uma série de outras coisas na nossa vida, quais são os reflexos para a vida da pessoa. Que tipo de problema, se é que podemos dizer que essa retenção dessas informações nos causa algum tipo de problema? Sei lá, de relacionamento, convívio com a sociedade, estudos, psicológicos, N coisas. Por favor, me aprofunda nessa questão. Então, quando você vai bloqueando, porque assim, nós nascemos com dons, isso vem do DNA, também da nossa essência espiritual, né? Aquilo que a gente vem destinado a desenvolver como missão na vida, um propósito. Ninguém vive sem propósito, ninguém vive. E quem não vive, adoece, né? Então, há um adoecimento quando você se afasta daquilo que é mais genuíno em você, que você veio desenvolver nesse mundo. E a medida que, por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, uma criança está super feliz, que fez contato com as tintas, né? Uma experiência sensorial incrível, visual, gestual, e ela resolve pintar o sofá, a parede, a sala, né? A gente já viu a bagunça, né? É, e aí, a mãe, alguém que educa essa criança, fala assim, nunca mais faça isso, olha o que você fez, destruiu a minha sala, né? Aí, o que a criança pensa na cabeça dela? Eu não posso pintar, nunca mais. Exatamente, exatamente isso. Então, você desenvolve crenças, que a gente chama de crenças limitadoras habituais, que vem lá de trás, né? Da, então, eu não posso ganhar dinheiro com a minha arte, eu não posso me expressar em público, porque eu só falo besteira, porque aí, por exemplo, estão jantando, e aí, os pais, a criança dá uma opinião na conversa dos pais, e o pai fala, cala a boca, você não tem que falar nada, né? E aí, então, eu não posso falar, eu não posso me manifestar. Então, essas expressões autênticas, elas vão se perdendo com a vida. Às vezes, até a pessoa escolhe profissões erradas, né? Que não tem nada a ver, ela se torna uma pessoa infeliz, e ela adoece psicologicamente, psicologicamente, né? Porque ela vai juntando, né? Então, quem tem aquele dom para o comércio? Né? Aí, desde criança, quer negociar para vender pulseirinha, ir na feira, levar coisas, né? E aí, não, você não pode fazer isso, isso aqui não é o teu lugar, vai para casa, não faça assim, de jeito nenhum você pode fazer, que vergonha, mexer com dinheiro nessa idade, ah, então, eu não posso ganhar dinheiro com comércio. Fica no corpo da criança essas lembranças que são padrões e que se tornam repetitivos quando essa criança vai crescendo e ela vai afirmando isso para ela, porque a dor é tanta da reação. Vai cristalizando no ser dela, isso assim. Cristalizando. E tem por trás uma necessidade não atendida. de reconhecimento, de várias, de segurança, de amor por ela mesma, né? Então, eu não posso me cuidar, porque eu não presto para nada. Nunca me disseram que eu tenho valor. Então, eu não vou me cuidar, vou só fazer pelos outros para ver se os outros me percebem, né? Se eu existo. Então, eu me acabo e só faço tudo pelos outros se não faço nada do que eu gosto. Então, eu não exerço na vida algo que é meu, genuíno, e não posso ser feliz. Eu não posso parar de trabalhar, nunca. Porque se eu parar de trabalhar, eu vou ficar pobre e eu vou passar dificuldade. Às vezes, a pessoa está tendo dinheiro lá no banco, mas é isso. Porque aprendeu lá que se você não se esforçar muito no trabalho, você não vai ter nada. Passa a ser uma obrigação e você mesmo vai se cobrando, né? Cada vez com mais intensidade, conforme você não vai conquistando, piora o teu estado de ser que você se sente um incompetente, uma série de coisas. Exatamente. E aí, você vai desistindo de várias coisas que são você e você desiste de você. E você sabe que para a gente ser feliz num relacionamento, a gente tem que gostar primeiro da gente, né? Com certeza. E aí, isso, você se basta e aí você pode dar para o outro e também o outro pode te enxergar no seu devido valor e aí é uma troca, não é uma coisa que há uma carência entre ah, então eu faço um monte e depois se a pessoa foi sufocada de tanto que esse ser fez tanto por ela e não quer mais, aí é a morte, né? Porque ela não existe sem esse reconhecimento. Foi muito bom a gente fazer essa introdução aqui sem pauta, o bom de programa sem pauta é isso, que vai entrando os assuntos. Tudo que você vai eu lhe dizer, eu vou no psicólogo, por exemplo, psicólogo, eu tenho algum problema, claro, só procuro o psicólogo que eu tenho algum problema, alguma coisa que me incomoda. chego lá, eu tenho, às vezes eu tenho, eu não consigo me expressar, eu fico inibido, quem é aquela pessoa que está na minha frente? É um profissional, mas eu estou inibido, eu abri minha vida para ele, algumas coisas que eu tenho, intimidades, não sei o que, não sei o que lá. Então, muitas vezes a gente visita esses profissionais e fica, sai de lá insatisfeito, não pelo profissional, mas é que você não consegue se abrir com ele para ser ajudado. a pergunta é, a pintura espontânea, vamos voltar lá para a pintura espontânea, ela permite que sem eu falar absolutamente nada, através do que eu vou pintar, através daquilo que, e eu não preciso saber pintar, não precisa saber pintar. Você vai explicar isso aí, como é que é a história. Então, a pergunta é, através do que eu vou pintar, borrar, fazer qualquer coisa, você é capaz de fazer uma anamnese prévia sobre o meu estado de ser, vamos dizer. Essa é uma... Você consegue buscar meus bloqueios, uma série de coisas, com o tempo, claro, isso aí não é um passo de mágica, não vou fazer um desenho, a minha vida está, opa, está aqui, Como é que é isso, Maria Cristina? Então, assim, dentro da área da arte-terapia, que são os recursos que você usa numa terapia, é a arte, então, nas expressões inéditas, espontâneas, aparecem símbolos onde a pessoa vai enxergar o que ela pode enxergar, e o terapeuta vai sugerir algum caminho de percepção, ou um outro caminho de pintura, então, isso é um atendimento individual. A pintura, o método, ele vai além, é um método que se trabalha em grupo. Não se trata de nenhuma indução, né? Por exemplo, não é? Não. Isso é muito importante, tá? Não, nenhuma. É tudo saído de dentro da pessoa. E aí, com certeza, vai sair a verdade. Por quê? Por quê? Né? Porque os papéis são grandes, colocados na parede, e a pessoa, ela vai fazer uma preparação antes, através de práticas técnicas, de exercícios que a gente chama preparatórios, para libertar uma emoção. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você faz uma meditação, pode ser um exercício preparatório. Mas, no final da meditação, você faz a pessoa, ela entra fundo em algo, é uma meditação guiada, tá? Então, conduzida por uma imagem, ou por a fala do facilitador. Aí, ela entra em contato com algo, e depois você vai tirando ela, voltando, agora respira e volta. Você acolheu a emoção que surgiu lá, no meio da meditação, né? Uma imagem, uma coisa assim. Na pintura espontânea, a gente abre e vai para a pintura. A gente não fecha. Uma dança muito forte de violinos, de cello, né? Cello chama muita emoção, né? Muitas vezes, né? A pessoa dança livre, espontaneamente, vai para a pintura. Aí, começa a dar um calor, uma coisa, uma emoção, vem, vai para a pintura. Então, nesse momento que vai, aí, liberta, essas inteligências ultrapassam as grades, os portões da consciência e do ego, deixando que imagens do inconsciente comecem a se exteriorizar na expressão dessa pessoa. daí, ela vai dialogar com esses, através de algumas abordagens, depois, ela vai sentir a pintura no corpo. Então, é um trabalho bastante holístico. Do hemisfério direito, principalmente. Não tem uma análise racional. Até aí, não tem nada de racional. Interessante. A maior parte do tempo, a pessoa faz e fala, eu não sei o que estou fazendo. Vamos dizer que pode ser até uma pintura mediúnica, mas eu acredito que seja mais um diálogo de algo que está dentro dela, que é desconhecido. De origem limita, vamos dizer. Isso. E aí, ela vai e faz. E depois, nas técnicas, a gente vai trazendo para essa pessoa passar para o mundo verbal. Aí, vem a linguagem para organizar, mas ainda numa forma mais poética. A gente chama de escrita criativa ou escrita contemplativa. E a gente sempre tem umas perguntas que o pintor faz para a pintura. Então, a pintura não é dele? Sim. Não foi ele que fez? Foi. Mas como que eu vou perguntar para uma pintura? Mas a pintura sou eu, então eu estou perguntando para mim mesmo. Entendeu? Mas, de repente, vem umas respostas de você com você mesmo que você não esperava. Claro. Entende? E aí, nisso, a pessoa se surpreende e começa a desvendar algo que estava muito escondido lá e que ela começa a desenvolver uma consciência. aí você traz do inconsciente para a consciência e depois tem trocas entre o grupo de dinâmicas da comunicação não violenta, de escuta empática, escuta refletiva. O tempo todo não tem crítica, não tem julgamento. A pessoa pode ser o que ela quiser. Ela não... Inclusive, isso vai... A pessoa vai se soltando à medida que ela vai fazendo... E o mais importante, isso aí é uma coisa estudada, não é uma terapia de... Que o terapeuta, o facilitador, aprendeu num fim de semana e se meteu a começar a fazer. Não. Isso envolve uma formação. Para quem... Aí que eu queria chegar. Porque requer uma série de ferramentas para você poder lidar com aquelas pessoas que você vai ter que conduzir. São dois anos, né? Dois anos de formação. Ah, então... E a primeira... Você disse agora... Vamos dizer, você falou... Achei interessante essa... Não põe o dedo na tomada. Você vai tomar choque. Aí você fica o resto da vida preocupado. A criança que acaba com a casa pintando... Como é que você vai fazer uma criança dessas, um adulto, vamos dizer, pintar? Porque automaticamente ele vai lembrar... Pô, minha mãe e meu pai lá me deram uma paulada, apanhei pra caramba porque acabei com a casa. Como é que você faz essa pessoa fazer alguma coisa que está lá enraizada, cristalizada nela, que ela tem como proibido? Como é que se processa? O que você usa? Como você faz isso? Na pintura já aparece o contato com uma crença. Aí vem a crença, ela aparece. Você, por exemplo... vou dar um exemplo forte aí, né? Você sabe disso, né? Que nós perdemos nossa mãe e tinha 15 anos, né? E ninguém me explicava nada que ela ia morrer. Nada. Eu era muito ligada com ela. Você estava nessa época? Acho que não, né? Um pouquinho... Entrei um pouquinho depois. Um pouquinho depois. E aí eu estava no quarto dormindo quando eu recebi a notícia como um susto. Eu tive um trauma. Eu levei um susto. A notícia da passagem ou da doença? Da passagem. Depois é que eu fui saber da doença, de tudo, né? E aí aquela imagem do quarto ficou cristalizada. Experiência pessoal, isso. E aí eu passei um tempão não me relacionando, isolada, fechada. Eu não lembro do tempo da escola que eu estava com os meus amigos. Eu não lembro os meus amigos da escola dessa época. E outro final. Depois eu lembrei. Quando eles me ajudaram, que eu reencontrei, né? Então foi, assim, muito grave. Nessa época eu já ia numa aula de pintura. Uma coisa que eu devo muito à minha mãe, né? É o cuidado ao outro, porque ela cuidava de idosos e me levava com ela. E também a arte. Porque ela mandou azulejar uma parede na frente da cozinha para eu ficar pintando a parede. Para não estragar a parede. Imagina se uma mãe naquela época faria isso. Porque eu queria pintar tudo. sempre se passasse pela minha cabeça. É, e eu adorava mexer na terra, plantar. Então ela também comprava sementes para mim. Então ela via meu potencial. Ela conseguia enxergar isso. Então eu devo muito a ela de quem eu sou, né? Hoje. Uma terapeuta que até usa esses recursos, mas que também é artista. Mas nesse período, eu fiquei lá fechada em mim mesma, né? E aí tive as filhas que fui na aula de arte. Elas foram estudando, né? E aí a professora, você que quer. Nessa época, eu estava estudando arte. Daí eu parei completamente. Ia até fazer uma exposição quando ela morreu. Aí eu parei completamente, neguei. E a crença veio e ficou. Você não pode pintar. Você não pode ser feliz. e também tinha. Você não vai ganhar dinheiro nenhum com arte. Ah, você vai ser pobre. E aí o tempo foi passando e eu fiquei naquele quarto, mentalmente, assim, psiquicamente, no meu inconsciente. Numa pintura, aparece o mesmo rosto. Eu, jovem, adolescente, aparece. Nessa época, bem depois, agora, pintou uma pintura que você fez. Isso é espontânea, é? Dentro da minha jornada. Então, nessa época, acho que eu tinha uns 59 anos, né? Por aí, é, por aí. Hoje eu tenho 66. E aí ela, essa pintura, eu levei um susto que eu vi a menina presa lá no quarto. Eu pus um monte de véus, assim, em cima, na frente do rosto. Você não tem essa imagem aí, não, né? Tenho. Vamos lá. Dá para mostrar? Vamos lá, quero ver. Porque eu fiz um autorretrato com 15 anos, que a minha mãe já tinha falecido. E aí, quando eu pintei, é a mesma. Mas foi totalmente espontânea. Eu não planejei fazer uma figura ali, uma menina, uma moça. eu não planejei. Foi muito louco. E aí, eu não parava de chorar, porque eu vi quanto tempo eu fiquei presa nesse quarto. Então, é, nesse momento, eu estava pintando lenços de musseline na minha arte. E aí, no processo da jornada, eu dancei com um lenço que me cobria inteira, e depois eu tirei o lenço e mostrei os lenços que eu me apresentei com a minha arte. Então, olha como você dá um salto quântico, né, na tua história. Sim. E aí, nisso eu fiz. Eu assumi, me assumi como artista e fiz a minha primeira exposição com 60 anos. Olha que interessante aí, está vendo? Quer dizer, quando muita gente já não faz mais nada, né, acabou a vida, a sua começou, quer dizer, você começou a se realizar. É, e sempre quis ser bailarina, também não fui. E aí, na hora que eu fui apresentar a jornada, eu apresentei as pinturas dançando. É legal, não é? É uma parte do que nós vamos mostrar também, não é isso? É. Então, e aí eu tenho inúmeros, inúmeros exemplos de outras pessoas que eu vi e se despertar. É uma felicidade, porque quando você encontra, de verdade, o que você é, é muito lindo isso. É um tesouro. É uma realização, né? Aquilo que você está buscando. Que você fica tão distante, né? E você não se reconhece, você não sabe quem você é, de verdade. E aí, nesse momento, com esses processos, vai acontecendo esse desvendar de si mesmo. e nesse momento, a gente chama isso de novos núcleos vão aparecendo nas pinturas. Se a pessoa não enxerga, ela vai começando a ver na pintura as possibilidades que vão surgindo. São sinais, são símbolos que surgem, que se repetem. E daí, ela começa a reconhecer e vem um dia os insights. Ah, então, eu vou fazer isso. você vai pegando coragem e vai e muda a tua vida. Aí que eu quero perguntar, então, nós falamos do início do processo, né? Você falou o que acontece. Você faz toda aquela preparação, faz a pessoa relaxar, meditar, deixar ela à vontade, vamos dizer, se desligando um pouquinho do externo, né? Para poder se dedicar. Depois disso, qual é a sequência? Qual é a sequência? Eu vou lá, faço tudo isso aí que você falou, vou no seu espaço, vou lá, pinto. E aí? Qual é a sequência? Essa pessoa está inserida num grupo, ela vem e pinta em grupo. Ela pode pintar em casa sozinha, mas ela vai sempre ser acompanhada pelo facilitador que está na regência desse grupo, apenas como condutora ali, porque vem da própria pessoa as coisas que vão acontecendo. E o facilitador é o interpretador, né? Ele sabe interpretar. Não, ele não interpreta nada. É mesmo? Não, não pode. Sai da pessoa, sai da pessoa. Ele facilita para que essa pessoa se abra para enxergar. Por isso que eu pergunto, não. O que dá para ela enxergar. Você não induz nada, você não diz que é... Nada, nada. Eu só acolho, eu só fico no acolhimento. mais ou menos como se fosse um centro espírita, que você fica na sustentação, juntado lá, enquanto os outros estão sendo tratados e tal, e você está ali sustentando. É mais ou menos isso que o facilitador faz. Interessante. E ele tem a benção, a magia, a alegria de ver os processos vibrando ali, né? Então, ele só sustenta, porque se essa pessoa precisar de um apoio, e o grupo apoia. Bom, agora a gente entra num outro campo, né? Vamos lá. Acho que aqui eu posso falar. Tem uma egrégora que se forma. Com certeza. Então, nós temos uma energia coletiva que essas pessoas não estão juntas à toa, e elas estão destinadas por sincronicidade, pela física quântica, claro, né? A estar ali naquele momento uns com os outros, né? Então, aquilo que eu vejo na pintura do outro, quando eu falo, eu me trabalho em algo meu. quando essa pessoa recebe algo que eu vi, ela abre novos olhares, faz outras gestaltes, vamos dizer assim, da imagem. Porque, vamos dar um exemplo, igual o Kandinsky. O Kandinsky, ele pintava só figuras, assim, cenários, muitas cores, ele era um fovista, que gostava de colocar muita cor, né? muito fogo nas obras. Só que as obras dele eram com poucos detalhes e tal, mas dava para você ver que era uma rua, casa, pessoas, né? E um dia o quadro dele foi colocado ao contrário, na frente de uma janela. E ele olhou e falou, de quem é esse quadro? Esse quadro ficou abstrato e deu para ele ver outras coisas, né? E daí ele resolveu se soltar, por isso ele tem um livro que chama Espiritual na Arte, né? Que aí ele solta essa essência dele mesmo e começa a trazer aqueles símbolos diferentes e ele foi o pai da arte abstrata, né? No mundo, um dos pais, né? Não é só ele, né? Então, aí ele começa a fazer coisas espontâneas, ele sai do academicismo, né? E começa a se soltar. Então, é isso que a gente favorece, essa libertação. E é claro que tem uma essência espiritual que se manifesta também, que é própria da pessoa. Sim. Então, naquele momento, eu vejo aquele quadro de um jeito, depois eu posso ver de outro jeito, depois outro jeito, outro jeito, outro jeito, e assim vai. E outras pessoas vêm de outro jeito, né? Me diz uma coisa, me diz uma coisa, espera aí. Eu olhei, eu pintei, eu pintei, e um problema que eu tenho, vamos dizer, né? Como é que eu posso ver uma coisa que me aflige e o fato de eu ver essa coisa que me aflige, o que pode representar para mim? Como é que eu vou trabalhar isso? Porque, em princípio, se eu vejo alguma coisa pela qual eu fui repreendido, vamos voltar de novo na bagunça da criança, nas pinturas. aí o adulto, o adulto olha aquilo lá, o projeto vai voltar para aquela questão. Como é que ele trabalha essa questão? Através da visão atual dele, como é que é esse processo para ele? Essa frase, essa frase vem na hora, para a consciência, a crença. Como é que ele sublima isso? Essa que é a pergunta. Não, vem, a pessoa toma a consciência, leva um choque, um choque de olhar a dor, às vezes é uma dor, um trauma, um abuso, um abuso que não estava consciente, que foi uma criança que foi abusada lá, da criança pequenininha. Não tem como trazer no mundo verbal. Um monte enorme de possibilidades. É, e aí vê lá na pintura e leva um choque, ela fica sem ação e tal, e aí a gente fala para respirar e tudo mais, e tal, e aí ela vai fazendo os outros exercícios que vão acalmando, que é a escrita criativa que a gente chama. Então, aí você pergunta, a pessoa pergunta para a pintura, por que eu pintei você? Escrita criativa, você está falando de escrita? Pode explicar. Pode dizer o que é isso. Porque a linguagem, a linguagem, ela tem a gramática, a ortografia, o sentido lógico, o contexto, né? Então, se eu conto uma, faço uma frase, ela tem que estar toda arrumadinha na língua do português, que é a minha língua e tal, né? E é tudo lógica isso, sequência, tempo e espaço. Tudo certinho na frase e tal. Mas, quando eu uso mais metáforas, quando eu uso falas mais abstratas, eu estou entrando num campo que não é tão concreto do mundo racional. Então, tem palavras que incitam, como a poesia, por exemplo, que você já interpreta algo nas palavras. Então, nesse momento, por que eu pintei você? Aí você escreve a resposta. Faz parte disso aí. Faz parte, porque acontece. Acontece. A pessoa responde. Para ela mesma. Digamos que seja aquela menina que estava escondida, né? Por que eu pintei você? Porque você precisa me enxergar, está na hora. Eu estou aqui há muito tempo. Quer dizer, isso surgiu para mim. O que está aqui, você passa para o papel. O que aparece aqui... Mas vem também umas palavras. Também ainda, por isso que chama criativa, porque tem uma atuação grande do hemisfério direito, que é mais do sensível, do político, que não tem muito controle, que não é detalhista. Não tem controle, exatamente. Então, aí vem essa frase. E aí você pergunta de novo. Qual a mensagem que você tem para mim? Ou quem é você? E qual a mensagem que você tem para mim? Eu sou você aí dentro. Para vocês enxergarem. Eu estou perguntando aonde? Estou perguntando para aquilo que eu pintei. Para a pintura. Ah, bom, isso. Estou perguntando para a pintura. Para ela me ajudar. E a pintura, que é você, em linguagem visual, te traduz em palavras a resposta, que é você também. Claro, claro. Perfeito. E aí você vai se acalmando conforme vai escrevendo. E vem até afirmações positivas. Eu posso sair das sombras. Vem. Porque eu pude. Eu pintei. Entendeu isso? Então, aí vem uma afirmação no final do texto. A gente vai trabalhando para a pessoa aprender essas técnicas. Aí depois, ela entrou no mundo racional. Ela tomou café, foi no banheiro. Ainda está meio emocionada. Mas ela volta para o grupo. Aí o grupo fala. Cada uma. A gente sente a pintura da pessoa na gente. Aí a gente fala para a pessoa. Se essa pintura fosse minha, quer dizer, sobre o meu olhar, não estou te interpretando. É como eu vejo. Como eu vejo a sua pintura. É. Então, a gente fala. Se essa pintura fosse minha, eu sinto, eu vejo. E aí vai aumentando o repertório de percepções. Percepções, perfeito. E aí vai ampliando os insights. E organizando. No final da sessão, que são três horas a três horas e meia por semana. Numa jornada. Ou num workshop, são três pinturas que a gente faz, que tem uma expansão. No final da sessão, aí a gente fala as afirmações, a gente se une na força do amor ao grupo, um apoiando o outro. E isso é que dá sustentação para você seguir. E continuar desvendando. E se preparar para a transformação. Que vai vir. É uma coisa isenta de religiosidade. Você respeita a crença de cada um e não tem nada a ver com questão de crenças. Não, nada a ver. É um trabalho totalmente psicológico. E essa questão... Psicos espiritual, né? Psicos espiritual. Porque tem uma energia circundante ali que está auxiliando, né? Com certeza eu acredito nisso. Claro. Até em nós, né? Como facilitadores. De repente eu falo às vezes uma coisa que dá uma sustentação para a pessoa. Que eu não sei o que eu falei, mas vem, sabe? Pode ser da minha experiência, ou pode ser uma intuição. Você não pode dizer, por exemplo, olha aqui, o espírito me falou aqui que nós temos... Não, eu nem sei se falou. Por isso que eu estou falando. E também não pode dizer, eu acho que você pintou. É. Por que você sofreu isso? Não, eu não posso falar nada. Eu posso fazer se essa pintura fosse minha também. Então o facilitador também faz. Eu sei que você está envolvida nisso direto, porque eu recebo sua mala direta, direta, né? Então eu vejo que você faz o que gosta e pode fazer o que gosta. Isso é bacana. A gente se dá mais quando a gente pode fazer o que gosta e faz o que gosta. Nesse tempo todo, você deve ter tido as suas experiências, né? Com certeza. Me fala de um trabalho marcante aí, vamos dizer, de alguém com um problema sério, o seríssimo, vamos dizer, não vamos citar nome nem nada, mas para mostrar que, através disso, que ninguém, pouca gente ouviu falar, pintura espontânea nós estamos falando, gente. Esse é o tema da nossa conversa hoje. Pintura espontânea. O que você viu assim de progresso? Uma coisa que te chamou muita atenção e que deixou, vamos dizer, satisfeita, gratificada de você poder estar permitindo... Ah, foram muitas pessoas, né? Muitas pessoas, mas, assim, no próprio curso, na minha formação, nós éramos 18 mulheres e 5, na jornada da pintura espontânea, detectaram que foram sido abusadas na criança pequena. Sem saber, sem saber. Sem saber de nada. Não lembravam de nada. Detectaram, é. E aí eu vi a jornada de libertação delas, né? Foi uma coisa fantástica. Tinha uma senhora de 78 anos que assistiu... Ela é, inclusive, chefe de centro de Umbanda e sempre se amparou na espiritualidade, família dela estruturada, tudo, e ela era muito maisona de todo mundo, né? E aí ela falou, eu vou ficar para o final nas apresentações porque eu sou a mais velha e eu vou falar um pouquinho de cada uma para vocês. E aí outras pessoas apresentaram, né? Tiveram a coragem de trazer, mostraram nas suas pinturas e tudo. Vai desvendando, né? As coisas. E aí ela começou a apresentar e de repente ela começou a chorar, chorar, chorar. Veio a lembrança de ela, a menina do irmão, né? Caramba! E aí, depois disso, ela... A pintura a desbloqueou, vamos dizer. É. No momento que ela estava apresentando as pinturas dela, que ela não tinha ainda visto coisas lá, por ter entrado na energia das mulheres ali, ela conseguiu se libertar do dela. que aí ela pôde enxergar na própria pintura isso, que ela não tinha enxergado. Você está tocando num caso muito sério hoje. Vamos aproveitar o gancho. Que hoje nós temos... Nosso mundo parece que está de cabeça para baixo. Não, está de cabeça para baixo. Você tocou num assunto principalmente das mulheres. Muitas mulheres, assim como homens também, né? Vamos falar só de... Sim, nem está muito. Muitas mulheres foram abusadas. Muitas e muitas continuam sendo. Como é que você... Esse... Como é que elas... Essas que procuraram, ou que se descobriram, vamos dizer assim, tiveram reflexo nas suas vidas privadas, vamos dizer. Elas tinham problema nessa área? Vamos dizer, de relacionamento, de frigidez, uma coisa assim? É, não sei se exatamente nessa área, né? Tem muito relato, vamos dizer, né? É, pode ser como mulheres sem empoderamento pessoal, sem manifestação, um quadro de submissão que se repete, né? Nos relacionamentos. Então, tinham quadros que não eram tão saudáveis, né? Quanto... Se elas não tivessem vivido isso, né? Sim, sim, sem dúvida. Então, deixa eu ver para onde eu vou aqui. Que eu mudei um pouco a posição. Então, elas... Sobre essa parte mais íntima, eu não sei te dizer quais os problemas que elas estavam tendo. Mas hoje eu vejo que são mulheres mais fortes, mais empoderadas, fazendo o que gostam. Isso. Através disso, descobrindo os porquês, tudo aí puderam entender o processo e, a partir daí, serem elas mesmas. É, porque não é... Não tem a ver só com o sexo, né? Com o sexo em si, com a atividade sexual. Tem a ver com a força de vida, como eu me manifesto, como eu me coloco no mundo, como eu me gosto. a autoestima fica dilacerada dessas pessoas. Claro. Porque não tem poder pessoal, não tem poder próprio, né? Aceitam coisas que doem, que não sabem o que são, né? E aí vão vivendo assim e repetindo, 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 né? Fala, abre mais a gama do trabalho da pintura espontânea. Então, já... Tem um homem, por exemplo, um exemplo de um homem. Até está lá na aula. Também. Um literato, escritor, né? Um cara muito... Mas muito, muito, muito racional. Muito, né? Apesar de dar aula ligada a alunos com arte e tal, muito racional. E aí, na segunda pintura, já surge uma pirâmide trancada, né? Voando, assim. Então... E aí ele detecta, nesse momento, quanto tempo ele ficou dentro dessa... desse lugar fechado, rígido, né? E ele leva um susto. Aí a próxima pintura aparece um coração dentro de uma caixa transparente, preso, sangrando. E aí ele detecta o quanto o amor ficou preso na vida toda dele. E aí ele vai começando a libertar. Ele faz... Ele traz imagens da criança que ele foi, que ele plantava... De outra vida até ele traz. Ele trabalhou com plantação de lavandas em outra vida. Aí ele traz as lavandas para dar uma caixa... Apesar de muita gente não acredita, mas aparece, vamos dizer, pode aparecer na pintura coisa de... Chamam de vidas passadas também? Pode. Pode. Porque é atemporal. A física quântica não tem tempo, né? Então, é atemporal. Então, você pode ver uma coisa que vai acontecer lá na frente. Sabe o curso de História da Arte e Mandalas, que você até nos ajudou? Sim. Tem uma pintura que eu não sabia o que era até hoje, até quando eu fui fazer o curso. Que eram várias partes com escritas, tipo hieróglifas, assim, né? E aí eu chamei, assim, a linguagem dos povos. E, na verdade, eram todos os povos que eu ia estudar e que eu ia trazer no curso. Que eu antecipei cinco anos antes de acontecer o curso. Interessante, né? Você falou da atemporalidade. Isso é atemporalidade, não é? Porque não tem hoje, não tem amanhã. E, às vezes, você vê, ah, então agora eu vou trabalhar como ativista ambiental, que eu adoro biologia, você sabe, né? Botânica, essas coisas, tem um jardim. Aí eu falei, ah, agora eu vou ser ativista. Eu vi nas pinturas, isso veio, mas demorou três anos para eu estar pronta. Mas eu já vi, entendeu? Então, às vezes, não é assim de pronto. É um processo que vai abrindo. E a gente chama isso de imagens que vão surgindo nas pinturas, que vão dando lugar cada vez mais a quem eu sou de verdade e empurrando quem eu não sou, tirando. Que eu vesti uma máscara, uma carapaça, uma persona de quem eu não sou. Isso vai saindo. E a verdadeira essência aparece no decorrer do processo. E o trabalho de grupo é fundamental. Esse trabalho de grupo, podemos chamá-lo de lúdico ou não? Ele tem uma parte lúdica? Não, é mais desse. Tudo sério, vamos dizer. Não tem a parte de descontração nem nada? Não. É mergulho profundo mesmo. Vou ter coragem para fazer a jornada. Para quem está no vento, tem uma ideia do que é. Não, a pessoa que vai para isso é porque ela está cansada mesmo. Ela quer achar um caminho. Ela está já... Sabe assim, não, não aguento mais. Eu quero encontrar um caminho para mim. Então, ela entra com coragem. Eu estou perguntando isso porque tem lugares aí. Eu, por causa da idade, não sei essas coisas, eu viria um cara chatíssimo. E eu olho para mim e tenho autocrítica. Por exemplo, tem coisas assim que, vamos dizer, tem grupo bacana, tem grupo que está com uma proposta legal, que nem aconteceu recentemente. De repente, me dá a mão aqui, me dá a mão, eu entrei naquilo lá. E o que era? Era uma roda de dança, não sei das quantas aí. Então, eu tive que dançar, mas eu não queria dançar, sabe? Então, eu estava fazendo uma coisa que eu não estava nem ajudando aquele grupo, porque eu estava fazendo uma coisa que eu não queria. Por isso que eu fiz a pergunta, porque muitas vezes a gente é obrigado a fazer coisas que não quer fazer. Não que você tem bloqueia, que você não... Não, não. Mas aí, nesse sentido, vai acontecendo uma vontade de entrar. Claro. Porque vai se desenrolando as coisas, sabe? Assim, eu nunca forcei ninguém. As pessoas são completamente espontâneas. Muito bom. E a gente deixa claro, se você não quiser fazer em algum momento alguma coisa, só fala quem quer na hora das trocas. Só fala quem quer, se quer, se manifesta, você fica em silêncio. As pessoas ficam totalmente à vontade. Totalmente à vontade. E aí você fica assim, em silêncio. Alguém gostaria de falar? E aí fica todo mundo quieto. Então, de repente, uma pessoa fala. Aí outra fala. E quando a gente está no presencial, tem momentos que talvez possa ser um círculo, alguma coisa, mas se ela não quiser entrar, ela não entra. Perfeito. Ótimo, ótimo. Antes da gente entrar no... Eu quero mostrar o filminho que você fez aí. Um vídeo muito legal. Ah, sim. Aí eu explico. Esse vídeo. Nós vamos colocar aí. Eu quero saber, fala um pouquinho, quem se interessou, quem sentiu um clique, quem viu uma possibilidade de ser ajudado através... Autoajuda. É autoajuda mesmo. A pessoa vai se autoajudar. Sim. Vai fazer tudo isso aqui. O que é que ele deve fazer? Qual é o procedimento? Eu vou colocar daqui a pouco os créditos aí do contato para você, mas esses grupos já estão formados. Ou você forma grupos novos? Como é que é isso? Alguém pode pegar o bom de andando, por exemplo? Ou como é que é isso? Então, atualmente, por conta da pandemia, essas 18 pessoas se perderam em outros caminhos. Quer dizer, não se perderam, se encontraram em outros caminhos. Exato. E talvez seja fruto até da própria jornada que a pessoa fez, que ela se identificou com uma coisa nova. Então, o que seguiram, que estão mais dentro, tem umas cinco ou seis facilitadoras. E que estão formando grupos, tem umas três ou quatro. Eu sou uma delas. A gente tem dois sistemas. Ou uma jornada, que é semanal, dura de três a quatro meses, e forma uma série de pinturas, e acontece isso tudo que eu estou te falando. Ou fazer um workshop para conhecer. Tudo isso agora, atualmente, é feito online. Totalmente online. Está podendo receber pessoas de vários lugares. Até a gente tem aluno de Portugal, de Dubai. Então, o que vem fazer. Então, é bacana. Conforme eu vou fazer, vou colocar o crédito, o seu e-mail, o seu contato. Se as pessoas tiverem interesse, então, entrem em contato. A Cris coloca vocês na mala direta, e assim, com o dia que você puder fazer. E também pode mandar um e-mail, ou entrar no site da Pintura Espontânea, e tem um e-mail oficial que abre um cadastro, e a pessoa faz um contato, e eles entram em contato. A Susan e a secretária. Então, eu estou cuidando da minha jornada, que começou em março, já não dá para entrar ninguém, vou terminar essa jornada em junho. E agosto do ano, do semestre que vem, eu devo começar outra jornada. Perfeito. E vão, já, esse fim de semana, vai ter um workshop, eu e a Susan. Eu estou ajudando a Susan na formação e nos workshops. Bacana. A Susan é a criadora do método, isso. Então, nós vamos dar juntas, e vão ter mais dois workshops, em abril e junho. Legal. Se essa pessoa sentiu o chamado para trabalhar como facilitador, ajudando outras pessoas, querendo estudar, se aprofundar no método, para trabalhar, não só para si próprio, aí ela entra na formação, que começa em agosto, por dois anos. Presencial São Paulo, então. Falando de São Paulo. Não. Tudo é online. Ah, online. Tudo, tudo, até a formação é online. Tudo vai ser online. Melhor ainda, tá bom. E aí, ela entra na formação, que é com a Susan, e eu estou ajudando em a maior parte dos momentos, mas a maior parte, quer dizer, ela que lidera, né? E eu aprendo muito, porque é uma pessoa fenomenal, né? Em termos de estudos e de sensibilidade, uma coisa fenomenal. E aí, ela termina em 2024, 2025, 2026, até 2026 termina, e tem um título por uma organização americana, como facilitador. Bacana, legalizado. Bom, vamos para o vídeo agora. Vamos para o vídeo. Eu queria ter memória para lembrar de cada momento. Ela chegou de vestido rodado, com uma flor azul no cabelo. Tudo parecia um vento, um sopro, um respiro. A saia rodava, rodava redonda. O redondo apareceu, assim, como se fosse bem, bem, bem rodado. Era explosão, uma atrás da outra. O balanço do tronco da árvore. A árvore era tão forte, que até seu tronco, sim, balançava. Ela era alta. Ela ia lá em cima, mas o vento era forte. Ela balançava. É a árvore da vida. Atrás da árvore, tinha uma menina dançando. Ela parecia ressurreição. Uau! Como ela dança. Ei, menina, volta aqui. O que você vai fazer mergulhando aí? Uau! Ela mergulhou profundo. Onde é que será que ela foi parar? De onde é que vem? Para onde é que leva esta porteira? Ela tira minha tristeza. Ela tira minha tristeza. Ela traz alegria. Uau! Que grande! Que terra! Ela resolveu ali plantar uma semente. E dessa semente nasceu roseira. Roseira de noite de lua cheia, da noite sombria e escura, onde eu tinha um chapéu que me protegia de todo sereno. Ah, como eu gosto das flores. Elas são coloridas. E todas elas nasceram ali do meu jardim. Aquele da porteira que eu entrei. Lá onde tem o mato que eu plantei. A dança. Uau! A dança profunda que vem do chão. Bate forte que a dança nasce de si mesma. Uau! Eu vi a dança nascer ali de parto normal. Ela dançava forte, forte. Depois ela nasceu e tampou. Ela não queria ver a juventude da alma que morava ali. Poxa! Você já foi árvore, raio de sol. Poxa! Por quê? Por que você parou? Você já pariu o alimento e não quer se olhar? Saia desse véu, menina. A sua dança está linda aí dentro. Mas eu quero te ver. Que lindos olhos. Quanto amor existe aí. Então, Maria Cristina, fala agora sobre o que nós vimos. Você dançando, é interessante isso aí. É uma poesia bem diferente. Fala sobre isso aí. Legal. Então, eu fiz a jornada inteira, que eram 21 pinturas. Aí, eu tinha que apresentar para o grupo. E aí, eu tinha que escrever também sobre a jornada. Isso já está entregue, são 135 páginas que eu escrevi sobre todas as pinturas, o que foi acontecendo. Mas eu tinha que apresentar para o grupo. E me veio um impulso espontâneo de apresentar, vivendo as pinturas com uma dança expressiva, espontânea. As pinturas de todos do grupo. Eu fui a única que fiz isso. Todo mundo apresentou falando. Só eu, a louca, dancei a pintura. Isso está, essa dança inteira, está no YouTube, no meu canal. Então, uma pessoa pode assistir. Eu acho que o que é bonito tem que ser mostrado. Eu não tenho vergonha nenhuma, né? Claro, claro. E sou uma pessoa já de idade que cria uma própria dança. Chamei uma especialista em dança. Ela não entendeu muito no começo. Mas como assim? Aí eu falei, eu quero criar e quero que você me ajude. E as músicas foram surgindo de acordo com memórias musicais minhas, mas de acordo com as pinturas. E aí houve um desvelar, assim, né? De uma história, de uma história que fala... Eu, no primeiro momento, mergulhando nas pinturas, né? Tentando me sentir segura de desvendar coisas. E daí eu acesso a beleza do jardim, que eu criei um jardim para a criança. E aí eu busquei a minha mãe, né? A mãe, a sensação materna na natureza. Então, eu criei esse jardim, ele é cheio de flores e tudo, mas ainda tinha aquele vazio da morte e tal. Aí tem esse momento lindo, que eu recebo uma cura pela natureza, né? E isso é acessado na jornada. E daí, com isso, eu me sinto segura para mergulhar de novo no momento da morte, aonde acontece aquele choque do quarto, que eu falei aqui no início de hoje, né? Nesse momento, eu entro em contato novamente com essa dor e ressignifico. E aí eu pego as flores do jardim, na dança isso aparece, e jogo para o céu e dou as flores para ela, onde quer que ela esteja, né? E daí, nesse momento, eu me liberto dessa dor, e realmente eu não tenho mais esse vazio, desde esse dia, desde esse momento impressionante. É impressionante. E aí eu fui seguindo nas pinturas e surge a adolescente. E aí eu constato que eu fiquei esse tempo todo escondida por trás de véus, né? Que eram máscaras, que a gente considera como máscaras, mas a tentativa de pintar lenços de flores era a minha cura para conseguir tirar os véus. E aí eu realmente me liberto totalmente, assumo minha força e consegui ressignificar tudo. E aí, hoje estou super feliz, né? Então, olha o que aconteceu. Uma grande, querida, quase que filha, é filha adotiva, né? Sei lá o que ela é. Era minha assistente de anos, trabalhando comigo, sensível, e ela dança também. E ela assistiu, ela viu todo o meu processo e assistiu. E foi embora, e no táxi ela gravou um áudio, que é a poesia que eu recito no vídeo. Olha que legal! Ah, então agora está explicado o que era aquilo lá. Que bacana! E daí eu adaptei, porque se eu fosse mostrar 20 minutos de dança numa apresentação, não seria viável. Então eu resolvi pegar a poesia dela. Aí eu liguei para ela, mostrei, ela só chorou, só chorou. Foi muito lindo. Cinco anos atrás. E eu trago de volta isso para ela, dou de presente para ela, esse vídeo. E nesse vídeo, então, explica, assim, sobre o olhar dela, mas que também é um outro olhar para mim, que eu mesma acho que faz sentido. Entendeu? Bom, Alexene, eu acho que nós entregamos aí, conseguimos, você conseguiu mostrar o que a pintura... Você também, ora! Eu só conduzo, eu só consigo aqui para tirar a informação, mas foi muito legal. Aí embaixo, pessoal, estão todos os créditos que vocês estão vendo, canal do YouTube, Instagram, telefone, o nome artístico dela, que é Cris Anawati, enfim, está aí para vocês contatarem, quem tiver interesse, quem tiver pessoas que acham que pode ser interessante esse trabalho. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então está aí. Se não vai servir para você, você pode indicar para uma outra pessoa que talvez sirva. É isso. Maria Cristina, muito obrigado pela sua... Obrigada por tudo, viu? Pela oportunidade de estar aqui com você, principalmente, né? Admiro demais sua pessoa. Seu ser humano maravilhoso. A recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira. E obrigada pela oportunidade de mostrar uma coisa que é tão importante para as pessoas, né? Com certeza. Encontrarem o propósito, né? Que vieram a exercer nesse mundo, né? É isso. Isso é muito importante. Isso. Então fica bem. Prevenção de problemas. Isso é para você. Tá bom? Obrigado, Maria Cristina. Muito obrigada. Tchau, Greg. Até a próxima. Obrigada, viu? Tchau. Gente, que papo legal, né? É diferente. Diferente. Quando eu falo pintura espontânea, eu falo, o que é isso? Sempre que vem a intuição do que nós vamos fazer, aí eu vou pesquisar. Não sei o que eu vou apresentar. Eu tenho a responsabilidade sobre aquilo que eu vou apresentar. Eu vou apresentar uma coisa que não tenha fundamento, que não seja bom. Afinal, nós temos uma responsabilidade com as pessoas, né? A gente acaba podendo prejudicar e o nosso objetivo é ajudar. Mas foi muito legal. É um trabalho maravilhoso, né? Diferente. que tem resultados, que você vê, não tem nada de invenção. É você mesmo que cria, é você mesmo que interpreta. Pô, é bacana. Você não vai se auto-enganar, né? Então, tá aí. Gente, é isso. Até a próxima semana. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau. Tchau. Tchau.